Johnny Ferrari, a pegada é diferente Uh! Pode balançar! Suiz e vai! Isso é Johnny Ferrari, aqui a pegada é diferente Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gostam de forró, então tô! Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gostam de forró, então tô! Aqui não tem moleza, nós bota a expressão Retundo, é pra tocar no paredão Não soca pra elite, na favela e na quebrada Retundo, nós agrada o mulherado Os monos consideram que as minas tão em nós Retundo, o som do Ferrari pra nós O nosso forró, que o forrozeiro quer curtir Retundo, o barulho é esse aqui Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gostam de forró, então tô! Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gostam de forró, então tô! Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem nessa ar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gosta de forró, então tô! Aqui não tem moleza, nós bota a expressão Retundo, é pra tocar no paredão Nós toca pra elite, na favela e na quebrada Retundo, nós agrada o mulherado Os manos com si peru e as minas comem nós Retundo, o som do Ferrari pra nós Só o nosso forró, vou roser, quer curtir Retundo, o barulho é esse aqui Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gosta de forró, então tô! Vem nessa pisada, na pisada, vou roser Vem dançar um chote, no swing e vem onê Vem nessa pisada, que o barulho já tem não Se gosta de forró, então tô! Tome! Tome! Dá-lhe forró! Isso aqui é Johnny Ferrari Tá com a mão, vai! Tome! 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 Em zero E eu tô estourado, no campo eu sou maqueiro e na cidade adivogar O Roseiro sou e eu tô estourado, no campo eu sou maqueiro e na cidade adivogar O Roseiro sou e eu tô estourado, no campo eu sou maqueiro e na cidade adivogar Suiga! Convido a galera toda pra dar saque, eu quis ser lá na minha fazenda Passei na UAB e o povo falou, ninguém segura agora esse vaqueiro doutor Chegou fim de semana, tem farra na fazenda, começa sexta-feira, não tá aí na tua agenda Passei na UAB e o povo falou, ninguém segura agora esse vaqueiro doutor Chegou fim de semana, tem farra na fazenda, começa sexta-feira, não tá aí na tua agenda O Roseiro sou e eu tô estourado, no campo eu sou maqueiro e na cidade adivogar O Roseiro sou e eu tô estourado, no campo eu sou maqueiro e na cidade adivogar Ninguém segura esse vaqueiro doutor Eu choro Maria, eu choro Eu choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Maria sempre tão linda e tão bela Maria morrosa sem fim Maria teu perfume me fascina A tua ou mais linda do meu jardim Maria tão linda e tão bela Maria tão linda e tão bela Maria uma rosa sem fim Maria teu perfume me fascina A flor mais linda do meu jardim Maria porque você foi embora Maria tô sofrido por demais Amanhã mesmo vou pegar o meu jardim Eu vou pedir a tua mão para o meu jardim Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Maria sempre tão linda e tão bela Maria uma rosa sem fim Maria teu perfume me fascina A flor mais linda do meu jardim Maria sempre tão linda e tão bela Maria uma rosa sem fim Maria teu perfume me fascina A flor mais linda do meu jardim Maria porque você foi embora Maria tô sofrido por demais Amanhã mesmo vou pegar o meu carrambo E vou pedir a tua mão para os teus pais Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Eu choro Maria, eu choro Choro com saudade de você Eu choro Maria, eu choro Choro sem você, não sei viver Pode balançar, pode balançar Tony Ferrari, uma brincadeira diferente Volta Maria Isso é Tony Ferrari Eita, piseu, bom Tony Ferrari, minha brincadeira diferente Vem dançar meu chote E ao vivo Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem cutinho, sumo, vem caindo, vem bolas Pega essa gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem cutinho, sumo, vem caindo, vem bolas Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira O som do carro da galera quando toca bate Vai em casa quando toca o rometinho te bate Na balada quando toca o te abate E a galera dança, dança Onde toca o meu chote, o povo faz um brinzeiro E a galera não se cansa, dança o tempo inteiro E todo dança é colado e não para mais não Eita, forró Dança 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 Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem cutinho, sumo, vem caindo, vem bolas Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem cutinho, sumo, vem caindo, vem bolas Vem que uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira O som do carro da galera quando toca bate Vai em casa quando toca o rometinho te bate Na batida da balada quando toca bate A galera dança, dança Onde toca o meu chote, o povo faz um brinzeiro E a galera não se cansa, dança o tempo inteiro E todo dança é coladinho e não para mais não Eita, forró Danado de porro Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem que o cheiro sumo, vem caindo, vem bolas Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem que o cheiro sumo, vem caindo, vem bolas Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem caindo suringar Vem que o cheiro sumo, vem caindo, vem bolas Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Ferrari, vem dançar a noite inteira E é pressão, e não sai de um choque E é muito fácil, é dois pra lá e dois pra cá Johnny Ferrari, minha brigada é diferente E essa aí, é mais uma das minhas composições Gansado dessa vida de correr atrás E receber em troca, só de ingratidão Isso me revolta, larguei meus amigos por você Deixei a balada de bebê, mas isso não te importa Jesus se preocupa com você E é o que mais me faz doer, chega e estou indo embora Eu vou atrás da minha felicidade E o que vivemos juntos Vou, vou embalar e jogar ao mar Por um fim e uma relação que me faz chorar Não vou me humilhar, nem tentar voltar Quer saber pra ficar bem, é cada um do seu lugar Cada um do seu lugar, viu? Quero convidar agora, meu parceiro Anderson Gomes Canta essa moda comigo, Anderson Deixa comigo, Johnny Ferrari Eu vou atrás da minha felicidade E o que mais me faz doer, já sei quem é que está E receber em troca, só de ingratidão Isso me revolta Falei meus amigos por você Deixei a balada de bebê, mas isso não te importa Você só se preocupa com você E o que mais me faz doer Chega, já tô indo embora Eu vou atrás da minha felicidade E o que vivemos juntos Vou embalar, enxugar o mar Por fim, uma relação que me faz chorar Não vou me humilhar, nem tentar voltar Quer saber pra clicar bem a cada um no seu lugar Tras da minha felicidade E o que vivemos juntos Vou a loja de Ferrari, canta comigo E jogar ao mar Por fim, uma relação que me faz chorar Nem humilhar, nem tentar voltar Quer saber pra clicar bem a cada um no seu lugar Muito obrigado pelo convite, meu parceiro Jhonny Ferrari Tamo sempre junto e misturado Uh! Se é pra falar de amor, curta Jhonny Ferrari Vem se balançar só no meu chantão Eita que surinho de bom Explodiu Jhonny Ferrari é a sensação Oh, que bom os maridos Jhonny Ferrari, minha cara é diferente Alô, meu patrão gostoso Por cantar você é doido por dançar Não é difícil entender Que comigo fizeram rola até o amanhã Vem se balançar só no meu chantão Eita que surinho de bom Explodiu Jhonny Ferrari é a sensação Oh, que bom os maridos Vem se balançar só no meu chantão Eita que surinho de bom Explodiu Jhonny Ferrari é a sensação Oh, que bom os maridos Sua! Uh! Vem se não for doido Doido pra dançar até perder o pé, menino Vem se não for doido Doido por favor Cereja e mulher Vem se não for doido Doido pra dançar até doer o pé Vem se no cara doido Doido por favor Cereja e mulher Vem se no forro doido Doido pra dançar até doer o pé Então vamos combinar Eu sou louco por cantar Você é doida por dançar Não é difícil entender Que comigo fizeram rola até o amanhã Se fez Se balançar só no meu chantão Eita que surinho de bom Explodiu Jhonny Ferrari é a sensação Toque dos paredões Vem se balançar só no meu chantão Eita que surinho de bom Explodiu Jhonny Ferrari é a sensação Toque dos paredões Vem se balançar só no meu chantão Eita que surinho de bom Explodiu Jhonny Ferrari é a sensação Toque dos paredões Grava ao vivo aí menina, rogo, você tá voando Esse é o famoso Girafales Isso é Johnny Ferrari, minha pegada é diferente Johnny Ferrari, minha pegada é diferente E vem dançar a piseira assim ó Essa moda aqui é do meu amigo Paulinho Moral Pode tocar o paredão Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar no paredão Porque hoje eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, topei meu sozão, tá tudo bem parado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira, tipo uma gelada Eu vou abrir o porta-mala, vou voltar Johnny Ferrari, minha e me fica parado Vou se tocar no paredão, vou se tocar no paredão E hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Vou se tocar no paredão e hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Tô pagando Quero convidar agora, meu amigo O Linho Moral Canta essa comigo aí, meu amigo Deixa comigo, Johnny Ferrari Tamo junto e misturado, hein Comigo, senhor Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, mas já festei o meu grafão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira, dia de tomar gelada Eu vou abrir, eu vou botar, 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 eu vou O bebê pode tocar no paredão que agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Que prazer em mim estar participando do seu CD de One Ferrari Cantando essa música aqui na minha autoria Tamo junto e misturado, meu parceiro Mas que swing, bovinim Swing, jovem Pode balançar, pode balançar Esse é Johnny Ferrari, é que a pegada é de oferecer Johnny Ferrari, a pegada é diferente Já dizia ositados, escuto bem o doi Quem gosta de pular, tá vendo, quem não custa, sai não, oi E a gato de bicuda bate a cara, mano, oi A galera é topo, só tem mano da hora Feito nessa parte, e as minas vão em cola Onde os moleques chegam, já voltando pra aturar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Pra que feitar meu brother, é melhor ficar na tua Nós tô brigando de tapa Nossa resposta na rua Nós são torando, nós são batendo É o pau que tá comendo Nós são torando, nós são batendo Esse trem de um inferrado Uma lapada de veneno Nós são torando, nós são batendo Esse trem de um inferrado É o pau que tá comendo Nós são torando, nós são batendo Esse trem de um inferrado Uma lapada de veneno A pegada é diferente Já se o ditado escuta o bem doai Mano morro de fecha o sol no ferrario Que gostar pular pra dentro Que não custa Mano morro de fecha o sol no ferro Nós são torando, nós são batendo Esse trem de um inferrado É o pau que tá comendo Nós são torando, nós são batendo Esse trem de um inferrado Uma lapada de veneno E é só dois pra lá e dois pra cá É muito fácil Johnny Ferrani Amigado é diferente Aqui de longe Eu sofro sua voz Quando me liga Com mensagem de voz Estou guardando Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui se encontrar Teria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu se encontrar Na minha frente Vai ser lindo Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu se encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser a você Quero mandar um aluzão pro meu parceiro Vanderlei Produções Saia moral Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Vou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu se encontrar Na minha frente Vai ser lindo Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu se encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor Sem fim Vai ser amor Sem fim Vai ser amor Sem fim Se liga Isso é Johnny Ferrari Aqui a pegada é diferente Johnny Ferrari Uma pegada é diferente Mas que som é esse? Meu bro O povo dança se sacode Dois pra lá Dois pra cá A noite inteira sem parar Mas que som é esse? Meu bro O povo dança se sacode Dois pra lá Dois pra cá A noite inteira sem parar Mas que som é esse? Meu bro E o povo dança se sacode Dois pra lá Dois pra cá A noite inteira sem parar Uh! Suílio vai! É muito fácil Dois pra lá E dois pra cá Isso é Johnny Ferrari Bem assim Mas que som é esse? Meu bro O povo dança se sacode Dois pra lá Dois pra cá A noite inteira sem parar Mas que som é esse? Meu bro O povo dança se sacode Dois pra lá Dois pra cá A noite inteira sem parar Meu bro Todo mundo balançando Todo mundo balançando Meu bro Reboliza E o povo dança se sacode Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá A noite inteira sem parar Mas que som é esse? E o povo dança se sacode Dois pra lá E dois pra cá A noite inteira sem parar E aqui a pegada é diferente Johnny Ferrari A pegada é diferente Alô Zão aí Carlin da Pinha Alô Tony da Pinha Esse negócio de pela metade Eu não gosto não A menina que eu estou amado nela Pra querer me matar o coração E tudo dela tem que ser pela metade E eu tô vendo que já vai vir a conclusão A metade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia liga e meia braço Ela me ama só da cintura do acima E eu tô tarado nela É da cintura pra vai E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro Não vai pensar besteira não, viu? Essa mulher só gosta da metade E eu gosto é de tudo, hein? Eu tenho medo que a nossa lua de mel Vai acontecer alguma infelicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer E dar só a metade Eu tenho medo que se passa, meu amor A metade da nossa lua é a lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter Nem minha criança E pelo jeito da minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima E eu tô torado nela É da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro No dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro Não vai pensar besteira não, viu? Isso é Johnny Ferrari, a pegada é diferente Johnny Ferrari, a pegada é diferente Eita, vou mandar aquele abração, alocar promoções Aquele abraço É tão difícil viver longe de você Corações para a vontade de te ver Mas uma saudade louca de você Só queria que estivesse aqui Perto de mim Perto de mim Corações para a vontade de te ver E bate uma saudade grande de você Os dias já não passam e eu querendo te ver Só queria te dizer Que te amo e não vivo sem você Tô com saudade dos nossos segredos Entre quatro paredes só eu e você Tô com saudade dos nossos segredos Entre quatro paredes só eu e você E ninguém mais E paixão, hein? Isso aí é Johnny Ferrari Falando de amor É tão difícil viver longe de você Corações para a vontade de te ver E bate uma saudade louca de você Só queria que estivesse aqui Perto de mim Perto de mim Corações para a vontade de te ver Saudade de mim Saudade é tão grande longe de você Tô com saudade dos nossos segredos Entre quatro paredes Entre quatro paredes só eu e você E ninguém mais Tô com saudade dos nossos segredos Entre quatro paredes só eu e você E ninguém mais Se liga! Manda um abração pra Liano Alves de Pirapora Abraço, meu rei Johnny Verani, a pecada é diferente É muito fácil E vem comer Enquanto a sassão picanha eu vou tomando o rédico Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu Enquanto a sassão picanha eu vou tomando o rédico Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu É no chandelão de tu É o chandelão de tu Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu É o chandelão de tu É o chandelão de tu Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu Eu vou pra festa, pra curtir, pra dançar As meninas hoje em dia, eu só penso mesmo em namorar Eu vou pra festa, pra curtir, pra zoar As meninas hoje em dia, eu só penso mesmo em namorar É o chandelão de tu É o chandelão de tu É o chandelão de tu Enquanto a sassão picanha eu vou tomando o rédico Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu É o chandelão de tu É o chandelão de tu Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu Eu vou pra festa, pra curtir, pra dançar As meninas hoje em dia, eu só penso mesmo em namorar Eu vou pra festa, pra curtir, pra zoar As meninas hoje em dia, eu só penso mesmo em namorar É o chandelão de tu É o chandelão de tu Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu É o chandelão de tu É o chandelão de tu Das meninas hoje em dia, eu quero é o chandelão de tu Isso aqui é a pegada de ver ele, menino Isso é Johnny Berrard